Onde é que eu tô? Hey bro, eu sou o Jôzinho trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês amam, adoram Pelo menos eu espero isso, mas eu tô me iludindo aqui Poxa, a câmera tá com zoom na minha cara? Então agora tá com zoom, calma, calma Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e ainda tô em Goiás aqui gravando a websérie do Rangel Os Flops Tô aqui no quarto, dá um oi Matheus Alô canal Jôzinho Eu falei, dá um oi e ele fala, alô, tá falando no telefone com alguém E basicamente eu vou gravar mais um vlog pra vocês e é o seguinte, todo mundo conhece minha irmãzinha Maria E a Maria, ela é muito fã da Viih Tube e da Francine Eu tô pra conseguir um vídeo da Viih Tube pra ela já faz muito tempo, porque eu sou amigo da Viih Tube há muito tempo, mas eu sempre esqueço E a Maria meio que já cagou, sabe Nossa, passou um cara aqui na frente da minha janela, eu tô meio um susto agora E a Maria meio que já cagou, sabe, tipo, ela até parou de pedir e tudo mais Só que quando ela me viu aqui com a Francine, ela falou, João, da Viih Tube você não me mandou, mas agora dá a Francine Eu quero, pelo amor de Deus Porque a Viih Tube eu vejo sempre, eu tava nos Estados Unidos agora com a Viih Tube Eu vejo a Viih Tube, tipo, juro, toda semana, pelo menos um dia da semana eu vejo ela Agora a Francine não, porque a Francine é de outro estado, mora mais longe Então eu não tenho contato com a Francine E como eu tô aqui no mesmo hotel que ela, a gente tá aqui juntos, aí a Maria tá me enchendo o saco pedindo um vídeo da Francine O que eu vou fazer? Vou lá tentar, né, essa missão aqui Já vou aproveitar o ritmo, pedir pra Francine mandar o vídeo pra Maria, que ela quer muito Também já vou pedir pra Viih Tube mandar o vídeo pra Maria também, que eu já mato dois em uma só, entendeu Já pego dois vídeos em uma só Matheus, vamos comigo nessa missão de conseguir esses dois vídeos? Vamos Não, agora vamos na piscina Então a gente... É, vamos na piscina agora dar uma relaxada Depois a gente vai atrás das meninas Porque a gente não tem mais cena agora e eu acho que elas têm Não é sério, tá passando um cara aqui toda hora Eu acho que ele tá querendo sequestrar a gente, Matheus Meu Deus do céu Matheus, eu acho que ele quer sequestrar a gente Meu Deus Deixa de anel, corre! Corre! Meu Deus do céu Você se assusta muito fácil, já percebi isso Tá um vidrado no celular aqui Meu Deus do céu Agora a gente tá aí na piscina, fazer o quê? Sei lá Tomar um sol, fim de boa É impressionante que só eu e você não temos cena agora Todo mundo tá gravando, trabalhando, nós vamos fazer aqui Jura, que só a gente não tem Só a gente, pô Então demos sorte dessa vez Mas em compensação, amanhã a minha cena é 9 horas da manhã Então amanhã eu tenho que acordar tipo 8 e meia Eu não faço barulho, não me acorda que a minha cena é só à noite Eu quero dormir bem, tá? Mano, não acredito que eu tenho que acordar 7 horas da manhã Enquanto tá todo mundo gravando, se matando na cena Olha isso aqui, como nós tá Ah, nós tá mal, né? Tranquilo Tranquilo Tá aqui o solzinho na lata Dois mil anos depois Mano, eu ainda tô na busca da Francine Eu não vi ela ainda e eu fui pra academia Acabei de chegar da academia Quem tava aqui no quarto, tá? Bem, a Francine tava aqui no quarto há 15 minutos atrás Gravando vídeo de Instagram comigo Eles gravaram vídeo pro Insta E eu não vi a Francine Mano, não acredito Tô na busca dela pra mandar o vídeo pra Maria E eu não consigo achar ela Meu Deus do céu, bro Vou dar uma volta pelo hotel Vou ver se eu encontro ela E eu tô ligando pra ela E ela não tá atendendo Porque o Matheus falou que ela tava aqui Ela saiu e deixou o celular dela carregando Acho que no quarto dela Então ela não tá com o celular Então se ela não tá com o celular Ela não deve estar no quarto dela Ela deve estar pelo hotel Eu vou atrás dela pelo hotel Vou achar ela? Não sei Do jeito que eu tô azarado hoje É capaz de que eu não acho Mas eu tô na caça dela ainda Na caça da Francine E na caça da Viih Tube também Que eu já quero mandar os dois vídeos pra Maria Agora acabei de sair aqui pelo hotel E tô na busca da Francine Né? Ó, olha como eu encontro todo mundo E eu não encontro ela Acabei de ver a Fui e o Rangel ali do outro lado E eu não acho a Francine Eu tô achando todo mundo hoje menos ela E também não tô achando a Viih Tube Meu Deus do céu Oi gente Vocês viram a Francine? Não Não Acho que ela tá com o caso com o Matheus Mas o Matheus tá no meu quarto sozinho Então ela tá com o caso com o Matheus sozinho Mano, eu tô encontrando Ai, nada a gente tá escondendo ela aqui atrás, né? Vocês viram a Francine? E tem uma perninha a mais aqui assim Não, não tô vendo Essa perna é a quarta perna da rua Dani, você foi pra academia hoje? Não, mas eu vou Mas a culpa é sua Eu já fui já É porque eu sou um trouxa Não quis me esperar E por que você não foi pra academia E tá com os sovacs suando? Porque eu tava gravando, né? É igual uma porca doida Você viu a Francine? Então, acho que ela tá fugindo de você já faz um tempo Eu tô sabendo disso já Ô, não é possível, eu juro Eu tô encontrando Não, não sei onde ela tá Ninguém sabe Eu até vi que você mandou mensagem no grupo Ela não tinha escondeu Eu acho que ela tá tendo um caso com alguém Com o Matheus não é porque o Matheus tá no quarto deitado Que nem idiota Isso também é porque não precisa, né? Com o Matheus Coisinha meiga Francine! Francine! Será que dá alguma coisa pra ficar gritando no hotel? Vai sair dele batendo E eu vou falar que eu vou ser Foi aquele cara, gente Foi a fuga Gente, você tem que chamar o João de Little Little John Eu chamei ele só de Little John Sabe o que isso significa? Johnzinho, Little John Tá bom Depois disso eu vou entrar no quarto da Dani E vou deixar ela lá fora, tá? Vamos entrar no quarto da Dani e deixar ela Olha a minha mala no meu habitat Esse é minha mala Ai, porrei o dedo Nossa Deixa eu contar uma coisa pra vocês Ai, eu sou me so beautiful Vem cá, vem cá Ai, começou lá Dani, ele confessou uma coisa sua aqui Ah, tá Você é uma coisa minha, como que ele que confessou? Ele falou que você tá grávida Ah, meu Deus! Gente, e nasceu, calma, eu vou ter que mostrar Nasceu Não, ela esteve grávida, mas foi um filho que nasceu muito rápido Você vai pegar o filho da Dani? Vai Tá bom, pega lá pra gente E eu vou botar uma coisa que ninguém sabe E essa parte é pesada Nossa, Eduardo Você vai revelar aqui no vídeo mesmo, tem certeza? Sim, Dani Tem certeza que você vai revelar aqui no vídeo? Pensada Ai, você vai pra academia assim hoje, eu duvido Eu vou revelar, eu vou revelar essa malha é da Dani E ela vai dar o filho aqui dentro Filho dela Dani, Dani, o que você botou seu filho aí dentro? Eu sou dele, ele pode fazer, ele não quis, eu também não quis Ó, onde vai? Oi Ai, mentira Ai, mentira E pico, fala da ela Gente, esse aqui é o filho da Dani Como é que é o nome? Ela teve com um alemão Como que é o nome? É... Cleber Ronaldo Para, ele tava dormindo aí Cleber Ronaldo Joãozinho É Joãozinho Deixa eu ver como que ele tá hoje? Deixa eu mostrar como que eu cuido do meu filho pessoal Ele não gosta de você, Dani, eu acho Eu amo meu filho Mas ele não te ama Gente Não é recifro É óbvio, tá bom? Deixa eu ver esse boneco É caro esse boneco assim? É caro? Gente, isso aqui você tem que dar pra sua irmã Ah, não, não é gostosa, né? Mas olha esse aqui Para Para de bater no filho da... E ela não vai gostar? Para 3 mil reais uma boneca dessa Ué, ela achou do nada Era 6 a 1 da taxa Mas é porque são 3 mil dólares Minha filha, só porque ela é pesada, se fosse o senhor que pesa Ela é igual o peso de bebê de verdade Cê jura? Eu quero segurar, eu quero pegar Segura, segura A minha amiga Ana Duarte Eu carrego ela porque eu não consigo dormir Quando eu era novinha eu sempre quis na minha parte de dinheiro Não me deu nada Só a caixa Eu quero segurar ela Parece muito um bebê, meu Deus Parece Gente, é sério Olha isso, é muito pesado Eu quero ter um filho para dar uma coisa aqui Não, e a noite ela puxa o pé e mama O pé O pé? Então não tá legal não essa boneca, pode ficar Ah, então a noite ela ficou... E ela fala assim A noite, a noite ela fica fazendo uns barulhos É? Nossa Ju, outro dia eu encontrei ela comendo a cabeceira da cama Ela tá louca Ela parou Ela é prima da Annabelle Ela matou todo mundo no GTA Encontrou de madrugada Não pode né filha Foi ela que matou aquele moço? Ah não, esse não foi ela não Esse foi a FU Ah, então tá bom Gente, é no outro dia Ontem eu encontrei a Francine A gente comeu junto e tudo mais E a minha câmera tava descarregada E aí eu falei Fran, amanhã eu vou te ver E aí você manda o vídeo pra minha irmã Mano, a Maria tá desesperada querendo esse vídeo Porque ela me mandou Foi o vídeo que eu falei assim Aí eu falei Maria, mas eu comecei uma saga no meu canal atrás dela Pra ela te mandar esse vídeo Então eu preciso gravar ela te mandando o vídeo E também preciso gravar o canal Porque o pessoal quer ver agora E aí a gente tá gravando uma cena Por isso que eu tô, né Vocês devem estar estranhando Mas é pra cena aqui dos vlogs Vou dar um spoilerzinho pra vocês Vou dar aqui a cena E aí eu participo dessa cena agora Mais spoiler, meninas, pra vocês Você já tá grátis Como você se sente grávida? Tá feliz Ah, eu já tô cuidando de um há muito tempo, né Tá realizado? O bom é que tem o apoio que você tem Então você não precisa carregar mais um filho Você carrega com um filho Só vai Onde que tem essa taturana aqui? É um hamster Qual que é o nome? Clabinho Clabinho dos teclados Tá dando aparecendo um mano bravo Vamos dar aqui Mais spoiler nessa frase Nunca esquece esse hamster O nome dele pode ser, que é um? Não, ele se chama Clabinho Clabinho Desculpa, Clabinho Sai, manda um vídeo pra Maria que ela te ama Ai, eu vou mandar, viu Porque ela é muito fofa Sou fã dela Sua não, tá? Tchau, Therese Vamos lá Oi, Maria Tô aqui com o seu irmão Sou vindo que você me assiste Então muito obrigada pelo carinho Um dia a gente vai se conhecer Vai gravar vídeo juntas Vai tirar foto juntas Sabe? Você é muito linda, maravilhosa Eu tô super bem, viu Obrigado Será que ela vai surtar? Acho que ela vai morrer do coração, tá? Muito obrigado Gente A Maria vai amar Porque a Maria é muito fã da Francine Muito, muito fã O take, o vídeo da Francine Vou apagar o vídeo aí Mas aí você não vai deixar eu triste Você vai deixar minha irmãzinha de 11 anos Você tem certeza que eu vou deixar minha irmãzinha de 11 anos triste? Não Porque o vídeo tá aqui Não quero deixar Eu aprovo Pode, pode Tá vendo? Tá vendo como as coisas são? Só vem me subornar Só por conta que o vídeo ia ser pra mim Mas não Pra ser muita Mariana Ótimo Pode mandar Consegui o vídeo da Maria Mostrei uns making-offs pra vocês Porque a gente não tá em gravação ainda Tô com essa peruca horrível É nóis, tamo junto Deixa eu ficar esperando Tô comendo cabelo aqui Tô com essa perucação ainda Tô com essa perucação ainda Tô com essa perucação ainda